Galera, vai começar mais um vídeo do canal animal! Olhem só quem aparece por aqui! Como vai, dominó? Você surgindo pro lado de cá, tá tomando coragem, é? É, mãe! Tá meio que ventando pra calamba, entendeu? E hoje já choveu muito, 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 muito! Ainda bem que você não lava roupa, pelo menos você não leva blanca, né, mãe? Então, né, mas assim, eu tô pensando seriamente se eu desço, se eu volto pra rua Ou se eu vou pro outro quintal, mãe Porque, ó, ó, a minha gata de olho, ó Minha gata de olho, minha gata psicóloga Ela deveria fazer um tratamento Porque ela não gosta muito de que eu venha aqui no quintal Ela falou que o quintal é dela, mãe E não é justo, a casa é de todos, entendeu? Mas tudo bem, eu tô aqui de olho Eu fico no meu cantinho aqui E a mingau fica no canto dela lá Aos poucos a gente vai dando dedinho e ficando de bem Mas eu acho que eu vou aproveitar que ela tá indo pra lá Tô pensando seriamente se eu vou descer Quem quer que eu desça, hein, gente? Eu tô tomando colagem Tô tomando colagem, tô de olho Olha, ela entrou na caixinha amalela Eu tô pensando melhor, mãe Será que ela dentro da caixinha deixa eu descer, mãe? Ó, tô dando um miadinho, ó Tô vendo o cabinho dela ali, ó, 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 ó Tá vendo o cabinho dela ali? Eu tô vendo, minha gata, eu tô vendo Não adianta disfarçar, não Não adianta disfarçar Agora tá passando o avião lá no céu E eu tô pensando melhor Será que eu desço? Ai, mãe, ela saiu, mãe Putz, putz Ela saiu E eu tô pensando se eu desço ou não desço Galera, quem quer que o dominó desça Desça pro quintal da peguiça Escreve aí Desce dominó Hashtag desce dominó Mas enquanto isso eu vou pensar, gente Eu preciso criar colagem É, não sei, essa altura aqui, ó É meio blande E a minha engaura, mãe Ela tá disfarçando E, ó, ela já me viu Ela tá de olho em mim, mãe E se ela é psicóloga Ela tem que entender as vontades dos gatos também Não é só de humano, não, mãe Deixa eu ver, peraí Oi Oi, galera Oi, oi Será que eu dou um pulo, gente? Putz, é alto aqui, ó Será que eu pulo? Pulo ou não pulo? Gente, me dá força aí Eu preciso ter colagem, ó Eu tô com o rabinho assim Porque eu tô meio nervoso Eu não sei se eu vou pular A Mingau tá logo ali, mãe Ai, meu Deus Será que ela briga comigo? Gente, quem acha que a Mingau vai brigar comigo? Quem acha, hein? Me dá uma posição aí, galera Escreve aí Hashtag Mingau Fica de bem do dominó Fica de bem Tá de olho em mim Eu tô de olho nela É, se ela pensa que vai ficar brava comigo Eu vou fazer cara de mal Aí ela fica com medo de mim Ai, ai Eu sou muito engraçado Vou falar sério Ah, quer saber? Deixa eu ver se pula ali, ó Pula aqui É melhor aí ter essas plantinhas aqui Eu acho que eu pulando Pula aqui A Mingau tá de costas, gente A Mingau tá de costas E eu tô fazendo suspense Quem dos inscritos acha que eu vou descer? Escreve! E se você acha que eu não vou descer Escreve também A Tia Mila adora um montão de comentários Eu vou desfarçar aqui Tomar meu baninho Enquanto isso A Mingau tá de olho em mim E é isso, gente Eu vou ver o que eu faço Por enquanto eu vou tomar banho Pra ficar celoso Pra chegar perto da mamãe É, mãe Você consegue me fazer calinho daí? Isso Faz calinho em mim Isso Deixa a Mingau Molendo de inveja Enquanto isso Eu te dou beijos Muitos beijos, mãe Ai, que delícia Ganhar calinho aqui em cima A Mingau não tá ganhando Lá, 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 lá Eu ganhei calinho da mamãe Agora eu vou pensar melhor Tá, gente? Enquanto isso, mãe Enquanto isso Mostra as outras coisas pro pessoal Mostra Pode mostrar Ai, eu de novo Ai, meu Deus do céu Mamãe não resiste Eu sou um gato muito zemboso Olha, gente Que charme que eu sou Beijo, galera Se eu descer A mamãe filma, tá? Beijo, beijo Oi, oi, oi Tô cumprimentando vocês, gente Tô cumprimentando vocês Agora sim, ó Vou pensar se eu vou descer Se eu não vou Enquanto isso Eu vou falando oi pra vocês Entendeu? E é isso aí Hashtag Dominar Mega lindo De bacana Pra todo mundo Amo vocês, galera Pelo visto Mingau não desceu, não Sinceramente, não desceu Deixa eu ver Mingau não Dominó, né? Deixa eu ver Ah E a Mingau continua na caixinha Ô, Mingau É, mocinha Podemos conversar Hein? Por que que você Deixa o Dominó Com medo de descer? Amanhã não desce ninguém com medo, não Não desce ninguém com medo, não Assim, ele tem a comida dele lá Se ele descer Assim, convenhamos Mas se ele descer pra comer a minha comidinha Aí vai dar briga Porque ele tem a comida dele lá Agora se ele descer só pra descer Tudo bem Ele pode vir, ué De buenas Não vou brigar com ele Ô, Mingau Ô, Dominó Tô falando com você, Dominó Pode descer aqui, Dominó Desce Desce, Dominó Amanhã, ó Ele tá fazendo frescurite aguda É, é, é Isso daí é preocupante Ele tá sofrendo de frescurite aguda Tá dando uma de dengozinho Ah, eu já sei o que ele quer, mãe Ele quer que os inscritos escrevam muito, 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 muito Muitos comentários Porque ele sabe que você dá coração pra todo mundo Aí ele acha que é mega pop, entendeu? E aí ele fica mais famoso E ele não é, ele não é mais famoso, entendeu? A mais famosa sou eu Porque além de tudo eu tenho uma profissão, tá? Eu sou psiquete Psicóloga É, tá bom? É isso mesmo Agora, se ele tem medo de mim Problema dele Tô nem aí, ó Ó, nem tchumpla ele, tá? Só tô de olho Se tiver comida que ele atacar Aí a gente vai conversar muito sério É, galera Ainda bem que eu não lavei louça Ô, louça, só eu Que eu não lavei roupa Olha a chuva que tá caindo de novo, gente Não para nem um minuto Ainda bem que deu tempo pra cortar grama Deixar bonitinho, arrumadinho Jardim, ó Tudo cortadinho Ficar bonito Né, Troia? Uhum É, mãe Deu tempo, sim Mas, assim Mesmo que vocês varreram a sala Desculpa, mas com esse frio Eu vou ter que entrar E vou encher de pelo de novo Aliás, eu acho que eu Eu também vou ter uma profissão, mãe Eu vou ser cabeleleira É, porque eu gosto de mudar Mudar de penteado, entendeu? Por isso que meus pelos caem Porque com essa broca de pelos Eu fico mais bonita E como eu sou mega vaidosa, entendeu? Então, vocês sabem usar vassoura Lá vocês limpam a sala, entendeu, mãe? É mais ou menos isso, assim Agora, essa chuva não vai parar, não, mãe Não vai mesmo Tá me dando um soninho Olha lá, não dá nem pra chegar lá perto Nem o pimenta, nossa rã Nosso ramacho Está vindo nadar De tanto que tá chovendo, mãe Eu acho que Que ele tá escondidinho Aliás Mãe Eu tenho uma coisa mega importante pra falar É, é Eu sei que a Que a Que o dominó Tava no No Pá de lá, pá de cá Desce, sobe Aí vem a mingau Fica enchendo Não deixa ele descer E aí ele não tem colagem Pra subir, etc, etc Mas tem uma coisa mais importante Pra falar Do que esses dois aí Galera Ó Olhem aqui nos meus olhos Ó Olhando Nos meus olhos Quem consegue olhar nos meus olhos? Então Meus olhos estão dizendo Muito Obrigada Obrigada Quando eu pedi ajuda Pra vocês assistirem as propagandas Pra juntar dinheirinho Pra fazer minha cirurgia Gente Nossa Tô super Super emocionada Não sei nem como agradecer Porque além de todo mundo Só no canal animal Pode apostar que o canal animal gosta muito 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 Mais De vocês Tô até envergonhada Mãe Eu tô envergonhada É Eu não sei se eu olho Mas tudo bem Eu vou dar um beijo em vocês Ai 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 Beijo Galera Obrigada 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 Olha a minha felicidade Tô muito Tô muito feliz Que eu vou tirar minha verruginha Beijo galera Até o próximo vídeo Tchau